Bom, esse ano na Open House a gente veio entrar com as caixas de papelão, a gente vem como uma parceria e vem ajudar em novas tecnologias, aperfeiçoamento e embalagem de papel apertão também. Bom, nosso primeiro ano como na Open House, então assim, a visibilidade que o evento traz, o conhecimento, as novas tecnologias, o networking, tudo isso é importante para a Fiore se colocar mais ainda no mercado, já que é uma empresa com mais de 30 anos de opção, então a gente vai inovando. Então, nesse primeiro Open House a gente iniciou uma parceria com o grupo Mazipac, Fabrima, então é bem importante para a Fiore estar envolvida nesse segmento, participando desse evento, é uma oportunidade que eles nos abriram e a gente só tem a agradecer e esperamos que essa parceria continue firme ainda por vários anos e outros eventos como esse.